Foi inaugurada ontem à noite mais uma unidade básica de saúde em Criciúma. O novo espaço vai atender moradores do bairro São Sebastião em proximidades. A estrutura com mais de 600 metros quadrados é uma unidade de porte 2 e vai abrigar duas equipes de saúde da família com médico-enfermeiro, técnico-enfermagem, agente comunitário e dentista, além do suporte de nutricionista, psicólogo e fisioterapeuta. O investimento foi de quase R$ 1,3 milhão, provenientes de emendas parlamentares e também de recursos próprios. Uma boa notícia para os moradores do bairro São Sebastião.